Para começar, eu preciso derreter o chocolate. Então eu vou adicionar. Na primeira etapa, eu posso colocar um minuto. Lembrando que a gente falou da parte do derretimento. A gente pode colocar, a princípio, um minuto em potência média e depois adicionando de 30 em 30 segundos para que a gente consiga derreter o chocolate por completo. Lembrando que como eu não vou utilizar a parte da têmpera, como é uma receita de trufa para recheio, então eu não preciso temperar o chocolate. Eu só preciso que ele derreta por completo. O processo aqui é aquele que você já sabe. Passado o primeiro minuto, retira-se do micro-ondas. Mistura e volta ao micro-ondas por 30 segundos. Após esse tempo, retira-se, mistura e repete o processo até derreter todo o chocolate por completo. Lembrando que como este chocolate não será temperado, não será necessário aquecê-lo até 45 graus. O importante é derretê-lo por completo, sem deixar grumos. Agora sim, o nosso chocolate já está totalmente derretido. E agora nós podemos adicionar o nosso creme de leite e também o suco de maracujá. Nós já temos o creme de leite aqui separado. Então eu adiciono primeiro o creme de leite de uma única vez. Vou misturando até homogenizar todo o creme de leite. Feita essa etapa, aí eu já posso adicionar o suco de maracujá também. Posso colocar ele todo de uma vez e misturando também até incorporar todo o suco na nossa trufa. Sempre mexendo com cuidado. E aí, para finalizar, deixar a nossa trufa mais homogênea, você pode utilizar um fuê para que a gente consiga deixar mais homogêneo. Facilita mais o trabalho. Então, como vocês podem ver, com o auxílio do fuê, a gente consegue deixar uma massa mais homogênea, mais lisinha. Facilita o nosso trabalho também. E esse é o ponto ideal para a trufa. E agora, finalizada a trufa, a gente vai levá-la para a geladeira. E para fazer isso, você tem que adicionar um plástico filme sobre essa trufa. Vamos lá. Música Obrigado.